Mudando de assunto agora, nada de videogame, computador, o negócio é se exercitar. Assim tem sido as férias de muitas crianças que participam da colônia de férias do SESI. O evento termina neste fim de semana. Em plena temporada de férias, essa turminha resolveu se reunir. O motivo não é difícil de descobrir. É só reparar nos preparativos. Roupa de banho, toalha e protetor solar. Aqui a única regra é a diversão. Nessa colônia de férias, mais de 150 crianças estão saindo da rotina e aproveitando o tempo livre de uma forma diferente. Aquilo que era o programa das crianças de ficar na frente da televisão, do videogame parado, a gente vem com uma proposta diferenciada de fazer com que esse público venha se movimentar também, venha praticar esporte. Os monitores ficam o tempo inteiro atentos à energia das crianças. A alegria dá pra ver no rosto de cada um. Todos se divertem ao seu jeito. Alguns nadando, brincando com o colega ou até mesmo sozinho. Mas é só perguntar qual a diversão favorita que a resposta é uma só. Banho de piscina. São várias atividades. Cama elástica, pebolim, ping-pong e até atividade para quem sonha em ser jogador de futebol. Por que eu gosto muito de jogar bola? A programação vai até o próximo sábado e as inscrições continuam abertas. Mas depois de se divertir tanto e fazer tantos amigos, fica até difícil se despedir. Aí a gente fica triste. Porque aqui é muito bom, aqui... Todo dia tem nova coisa pra gente brincar. E uma última notícia deste bloco. Os bombeiros encerraram ontem as buscas pelo lavrador Delcinei Pereira Lopes, de 30 anos, que está desaparecido há sete dias.